90% dos 54 parlamentares da atual legislatura da Assembleia Legislativa vão tentar se reeleger no pleito de outubro, faltando cinco dias então para o início das convenções partidárias, que é quando as legendas vão oficializar todas as candidaturas. A imensa maioria dos deputados e das deputadas vai tentar novamente uma cadeira na Casa Legislativa. Dos 54 parlamentares, somente quatro vão buscar caminhos diferentes no pleito de outubro. Os três primeiros são pré-candidatos a deputado federal e, pelo menos até a data das convenções, mantém a posição de que não abrem mão de concorrer a uma vaga na Câmara. Já Guto Silva é pré-candidato ao Senado e pretende se manter na disputa após a oficialização de seu nome junto ao partido. Entre os parlamentares que vão buscar a reeleição como deputado ou deputada estadual, a disputa deve ser grande inclusive internamente. Só do PSD, partido do governador, são 16 cadeiras na Assembleia. Outra legenda com grande concentração de parlamentares é a União Brasil, que conta com sete representantes na Casa. A gente vê então que a maioria busca uma reeleição para a Assembleia Legislativa, mas aqueles quatro que não estão nessa lista não significa que não vão buscar ali um cargo eletivo. São candidatos à Câmara Federal e também para o próprio Senado. Isso até que as convenções digam diferente, digam de forma diferente, porque muitas pessoas lançam o nome para um cargo específico, para fazer aquela pré-campanha, para aparecer com aquele nome, e depois dizem que o partido não deixou, o partido achou melhor me alocar nesse cargo, por isso eu vou voltar aqui para a Assembleia Legislativa ou não, vou disputar um outro cargo. É mais ou menos assim que funciona esse bastidor, até que a convenção defina de fato para qual cargo o candidato ou candidata irá concorrer. Perfeita essa avaliação, Bia. Tem muitos desses políticos que eles usam esse tempo pré-eleitoral como um balão de ensaio. É assim que é tratado. Eles testam, testam a água, percebem se tem espaço com o eleitor, se tem espaço com outras lideranças políticas, buscam muitas vezes negociar, desistem, falam, olha, eu vou ser candidato a isso ou aquilo. Deem um outro candidato que se preocupa que ele vai concorrer, chega lá e conversa, olha, desiste aí, eu te ajudo. Então, muitas vezes é utilizado como ferramenta em moeda de troca. Agora, uma das questões que sempre ficam, que me perguntam, Bia, e é importante quando a gente olha esses números, é será que a Assembleia vai ter uma grande renovação? Algumas pessoas dizem, olha, em 2018 teve uma renovação enorme. Na verdade, os índices de renovação da Assembleia Legislativa, eles costumam ser muito estáveis. Daqueles deputados que tentam a reeleição, você costuma ter algo entre 20% e 25% que não consegue se reeleger. Mesmo em 2018, quando você teve aquele fenômeno do PSL, que levou vários nomes junto, com votações menores, esse número se manteve estável. Então, a probabilidade esse ano, Bia, é que essa taxa de todos esses que se candidataram, pelo menos aí 25%, entre 20 e 25% deles, não devem conseguir ter sucesso, mesmo já ocupando ali a cadeira de deputados. Agora, às 7 horas e 14 minutos...